Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo Gabriel e este é o canal Eu Te Ensino, um canal dedicado a trazer conteúdo sobre tecnologia de forma divertida e acessível para todos. No vídeo de hoje vamos conhecer os principais tipos de sistemas operacionais existentes, mas antes de iniciar o vídeo, já dê aquele like e se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdo de qualidade e divertido sobre temas que te interessam. Vamos lá? Os sistemas operacionais evoluíram ao longo do tempo, muito pela contribuição da evolução do hardware e das aplicações suportadas por ele. Os sistemas operacionais são divididos basicamente em três tipos. Nós temos os monoprogramáveis ou monotarefas, os multiprogramáveis ou multitarefas e os com múltiplos processadores. Os sistemas monoprogramáveis ou monotarefa, como o próprio nome já diz, são sistemas voltados tipicamente para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação para ser executada deve aguardar o término do que já está em execução. Logo, o processador, a memória e os demais periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa. Os sistemas monotarefa estão tipicamente relacionados aos primeiros computadores, lá da década de 1960, e possuíam uma desvantagem muito clara. Como só executavam uma única tarefa, havia um grande desperdício de recursos de hardware. Um exemplo desse tipo de sistema é o MS-DOS, da Microsoft. Diferente dos sistemas monotarefa, os sistemas multiprogramáveis ou multitarefa permitem que os recursos do computador sejam compartilhados entre diversos usuários e aplicações. Nesse caso, enquanto um programa espera pela ocorrência de um evento, como um clique do mouse, outros programas podem estar em execução nesse mesmo intervalo de tempo, permitindo assim o compartilhamento de recursos como processador, memória principal e dispositivos de entrada e saída. O sistema operacional, então, gerencia o acesso concorrente aos seus diversos recursos de forma ordenada e protegida. As vantagens de se utilizar esse tipo de sistema são claras, não é mesmo? Como a redução do tempo de resposta das aplicações, custos computacionais reduzidos, uma vez que você consegue compartilhar os recursos entre diversas aplicações diferentes. Os sistemas de múltiplos processadores recebem esse nome por possuírem dois ou mais processadores, que são interligados e trabalham em conjunto. Como vantagem dessa arquitetura está o fato de permitir que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo, ou que um programa possa ser dividido em partes entre os vários processadores, executando-os de forma simultânea. Através dos sistemas com múltiplos processadores, foi possível a criação de sistemas computacionais voltados para o desenvolvimento científico aplicado em áreas como desenvolvimento aeroespacial, prospecção de petróleo, simulações, entre diversos outros. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever e acompanhar o próximo vídeo, pois iremos conhecer alguns tipos de sistemas operacionais mais específicos para determinadas tarefas e usos. Um grande abraço e até mais!